FALANDO DE VIDA Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus na sua tarde Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Esta é a grande aclamação, esta é a grande ejaculatória Deste período que nós estamos vivendo da Semana Santa Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Semana Santa, nosso caminho para Esmal Entrando com Jesus em Jerusalém Vivenciando com Ele Todos os momentos especiais Que o levaram a dar a vida por nós na Cruz Para que nós também tenhamos vida e vida em abundância Para que nos tornemos herdeiros desta vida Agora, desfrutando dela agora Mas desfrutando dela Sobretudo na eternidade feliz Junto do Pai do Céu Eu tenho percorrido com você um caminho de 40 dias Que vai nos conduzir a sexta-feira da paixão É o caminho quaresmal 40 dias no deserto com Jesus E já estamos hoje no trigésimo sétimo dia E o verbo hoje é moldar Moldar Vamos tomar a inspiração da palavra como sempre fazemos Porém, temos este tesouro em vasos de barro Para que transpareça claramente Que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, verso 7 Nós somos o vaso de barro O tesouro que nós temos em primeiro lugar é a fé É a fé que nos torna herdeiros da eternidade Mas é a vida Está aqui, está pulsando dentro de nós E esse é um tesouro que nos foi dado Mas ele está aqui Sustentado nesse vaso frágil Nós não somos um vaso de ouro Nós não somos um vaso de porcelana Nós somos um frágil barro Vaso de barro E para mim Para mim pessoalmente Quando se fala do oleiro Não se trata apenas de uma alegoria Uma bela alegoria Isso é um testemunho pessoal Porque eu cresci à sombra de uma cerâmica E eu diria assim que eu cresci no meio do barro Pois o meu pai é ceramista Até hoje meu pai trabalha Faz os vasos, os filtros, as moringas E não obstante Eu nunca ter aprendido a moldar um vaso ou outra peça Porque eu não aprendi Mas eu brinquei muito com barro Eu também sempre admirei muito o trabalho de meu pai E nós somos todos Minha gente Nós somos extremamente preciosos diante de Deus Você é precioso diante de Deus Lá no livro do profeta Isaías No capítulo 43, verso 3 O Senhor mesmo chega a dizer Que Ele troca reinos por nós De tal forma nós somos preciosos Alguns acabam concluindo Ou vivendo Que tem um tipo de preciosidade como Ouro e prata Não, eu sou importante A pessoa se sente o tal Eu sou feito de ouro, de prata E se sentem assim por quê? Porque tem um nome de família Eu sou da família fulano de tal Porque tem posses Tem fazenda, tem carros, tem apartamentos Ou outros que se sentem importantes Porque são doutores Tem muitos estudos São formados nas melhores universidades E digamos assim que outros Se sentem realmente importantes e nobres Porque são um punhado de argila Aqueles que agem assim Deveriam lembrar-se das escrituras Lá no livro do Gênesis No capítulo 3, verso 19 Nós contemplamos, meditamos Sobre o verbo lembrar Esses dias aí Atrás Lá no livro do Gênesis No capítulo 3, verso 19 Está escrito Lembra-te Que és pó E ao pó Hás de tornar É como o barro, minha gente Como o barro é que nós somos preciosos Como um punhado de barro Que Deus tomou Em suas mãos Ele modelou Ele soprou E nos fez viventes É o relato de Gênesis Capítulo 2, verso 7 Como o pote seria Um pote Se não fosse o olheiro Imagine um pote O barro não se tornaria um pote Se não fosse o olheiro Sem as mãos do olheiro A argila não se torna em cerâmica Sem a habilidade do olheiro O barro não se torna vaso Sem o talento do olheiro O barro não se torna Em nada útil ou de valor É apenas barro Por isso Deixe Deus ser O oleiro na sua vida Há uma canção Que eu gosto muito Que canta exatamente isso Eu quero ser Jesus amado Como o barro nas mãos do oleiro Rompe minha vida Faz-me de novo Eu quero ser um vaso novo E eu vou agora fazer com você Uma pequena oração Que eu fiz há uns anos E onde para se fazer um barro É preciso da terra É preciso do fogo É preciso da água É preciso do ar Os quatro elementos A terra A água O ar O fogo Eles estão Ali presentes Na feição Na confecção de um bar De um pote de bar Você Até está vendo aqui Como é que É um pote E o pote para ficar Desta cor Avermelhada O barro Que era frágil Qualquer água Destruía Para ele Tomar esta feição Como aqui está Avermelhada E resistente Foi preciso Que ele fosse Tocado pelo fogo Então Esta é a oração Que eu fiz Sou terra Pó Barro Não há por que Me orgulhar Perdão Senhor Por todas as vezes Que deixei que o orgulho Falasse mais alto Sou água Que dá Má leabilidade Ao barro Modela-me Senhor Na força da água Viva De Tua graça Sou Ar Hálito Sopro Passageiro Que não se sabe De onde vem Nem para onde vai Sopra Senhor Teu hálito Em mim E renova-me Na força Do Teu Espírito Sou fogo Que aquece Queima Transforma Purifica Senhor Meu coração Acrisola-me Com Teu amor Amém Um texto bíblico Que modela bem Esta ideia do oleiro Vem Do profeta Jeremias Capítulo 18 Versos de 1 a 6 Foi dirigida a Jeremias A palavra do Senhor Nestes termos Vai E desce A casa do oleiro E ali Te farei ouvir Minha palavra Desci então A casa do oleiro E o encontrei Ocupado a trabalhar No torno Quando o vaso Estava a modelar Não lhe saia bem Como só ia acontecer Nos trabalhos De cerâmica Punha-se a trabalhar Em outro A sua maneira Foi esta então A linguagem Do Senhor Casa De Israel Não poderei Fazer de vós O que faz Esse oleiro Oráculo Do Senhor O que é A argila Em suas mãos Assim Sois Vós Nas minhas Casa De Israel Forte esse texto Não é verdade? E Para o povo de Israel Que Tinha os utensílios De barro Eles não tinham A riqueza De De confeccionar Vasos de ouro Sobretudo Na fase mais pobre De Israel Isso era muito conhecido E mesmo Tendo potes De 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 Ouro De prata O barro Os potes De barro Sempre estiveram Presentes Na tradição De Israel Nós vamos orar Neste momento E nós vamos dizer Para o Senhor Eu quero ser um vaso novo Vamos pedir isso Ao Senhor Para que nos modele Novamente E rezemos juntos Eu quero ser um vaso novo Eu quero ser um vaso novo e para tanto, Jesus, modela-me, quebranta todo orgulho, toda autossuficiência, tudo aquilo que me faz achar, pensar que eu sou mais do que um pote de barro, age na minha vida, pela Tua misericórdia, pela ação do Espírito Santo. Amém. E é assim que nós vamos abençoar agora o copo com água. Eu fazia aquela pequena oração do pote de barro, lembrando os quatro elementos, a terra, a água, o ar e o fogo. Para a gente ter um pote de barro que você possa filtrar, possa ser um vaso, um filtro, uma moringa, é preciso desses quatro elementos. E a água, a água é que dá maleabilidade ao barro. Então nós vamos pedir ao Senhor, através desta água, que é o Espírito Santo, que Ele torne o nosso ser como barro maleável à Sua vontade. Vamos orar? Pai Santo e misericordioso, ao Te apresentarmos este copo com água hoje, temos a consciência de que nós somos barro nas Tuas mãos. Através da ação do Teu Espírito Santo, que nós pedimos para que venha sobre esta água, eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos torne maleáveis, que o Senhor possa modelar em nós o homem novo, a mulher nova, no coração de cada um de nós. Abençoa, pois, esta água, nela colocando o Teu remédio, a Tua medicina, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora, meu irmão, minha irmã, do seu copo com água. Bendito seja o nome do nosso Deus. Nós vamos avançando nesta Semana Santa e quero convidar você a participar da Semana Santa, inclusive lá na Igreja da Glória. Nesta quarta-feira vai ter uma vivência muito forte, uma via sacra num bosque que nós temos atrás da igreja. É um lugar especial e vai ser uma via sacra muito bonita e você é meu convidado para estar lá conosco, tá bem? E participe, olha, quinta-feira, nove horas da manhã, na Catedral de Santo Antônio. Nós estaremos em comunhão com o nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, e com todo o presbiterato da Igreja de Juiz de Fora, com os padres, para fazermos a Missa da Unidade, fazermos a renovação dos votos sacerdotais e celebrarmos a Missa da Unidade. E você procure se inteirar da programação da Semana Santa, o importante é que você participe, tá bem? Vou ficando por aqui, mas amanhã eu estarei de volta com você. Fica na paz e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Falando de Vida, com o Padre Sérgio. Um encontro com Deus na sua tarde. Fica na paz e que Deus te abençoe, rica 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 e que Deus te abençoe Amém.